Balai de Gato, oferecimento o telefone para passar para cá e aí nós vamos escolher hoje o povo vai escolher hoje o narrador esportivo do Balai de Gato na terça-feira eles se apresentaram três ficaram para as finais hoje, três finalistas e eu vou apresentá-los o primeiro que vai fazer a narração e para a sua avaliação é o Paulinho Didi está aqui o Paulinho, vem cá Paulinho Didi, olá Paulinho, tudo bem? tudo bem, como é que vai? esteja à vontade, ele vai narrar os gols os gols do Flamengo ontem pela Libertadores, ele vai narrar e você vai votar, vamos lá vai Paulinho, vai Didi vai menino, salto o tempo aí, bateu olha aí, gol, gol, gol esse come arroz esse come arroz, come arroz pegajoso, é pegador é pegador, é pegador olha aí, vai o segundo gol aí, eu cruzo é Leonardo, bora de novo, Adriano de primeira bateu, é gol, é gol, é gol esse come, é o macarrão pegajoso olha, não pode jogar fora não jogue fora, não jogue fora não jogue fora as embalagens o macarrão, o arroz, pode dispensar que é ruim mas não jogue fora as embalagens você está concorrendo a um cabo de vassoura e uma puxa de pombriu está concorrendo, está concorrendo olha aí o gol, gol, gol gol do Adriano, gol do Adriano gol do Adriano é gol pronto, essa foi a narração aí de Paulinho Didi valeu Paulinho vamos apurar, tem que ligar para me ganhar vamos apurar aguarde aqui sacode menina, sacode menina aguarde, aguarde, aguarde aí Paulinho o segundo aqui está, já é da casa aqui já trabalha no Balai mas ele é repórter esportivo do Balai e quer ser agora narrador Herbert, o rico olá, Herbert, tudo bem, Herbert? tudo bem, tudo bem como é que vai? A vontade vai para a narração roda o gol, solta o gol solta o gol, vai olha, Matheus, dizer para o pessoal de casa primeiro dizer, lembrar que essa Copa de 2010 na África do Sul nós vamos estar presente fazendo toda a cobertura jornalística vamos lá, inclusive, mostrar a concentração da seleção brasileira o gol, o gol teve o gol do Flamengo foi ontem, né? o gol do Flamengo isso, o gol do Flamengo vou até, inclusive, ligar aqui para o meu amigo o professor Zé Nunes professor, vou mandar um alô agora, hein professor, atenção um alô para o meu amigo o professor Zé Nunes que está aí o Eduardo Amadeu acompanhou a gente o trabalho da gente na nossa entrevista com o Pelé o Eduardo na França o Eduardo lá na França o gol, meu rapaz o gol tem mais um gol do Flamengo aí o gol do Flamengo é e quero mandar um abraço especial a professora Cristina lá da Nova Fap acabou o seu tempo acabou o seu tempo, Herbert acabou parabéns pela narração, viu? é só dizer que meu crachá já está pronto, viu, Amadeu? daqui a pouco, tá bom valeu, valeu daqui a pouco nós vamos ver aí quem ganhou já tem dois e o terceiro candidato está aqui é o narrador mais ligeiro o veloz o rapidinho vem cá está aqui o Joel Feio o Kid Ligeirinho que vai narrar o gol atenção, Joel vai sair o gol mostra o gol mostra o gol vai lá o gol vai, Joel, vai vai pronto, aí a narração também do Joel os três aqui em pé os três aqui em pé os três aqui em pé vem cá os três vamos lá está aqui, ó atenção do um ao três não um, dois, três pronto, assim está aqui, está aqui então você em casa você vai ligar agora quem fizer dois votos primeiro ganha já estou na linha já está na linha quem é que está na linha? alô? a Idalina a Idalina do Marqueiro como é o seu nome? a Idalina do Marqueiro o Cadinho o Cadinho quem? o Cadinho peraí, peraí foi o Paulinho Didinho é ver se o rico ou foi o fanho? o Paulinho Didinho hã? o Paulinho Didinho Paulinho Didinho pronto um voto para o Paulinho Didinho obrigado a Idalina a Idalina obrigado libere a linha aí para que a gente tenha outra participação quem fizer dois primeiro ganha certo eu estou sabendo do seu carro o rico alô? 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 quem está falando? Daniel Daniel, você mora onde? bairro Buenos Aires lá do Buenos Aires ô Daniel quem foi melhor dos três Daniel? esse baixinho de azul aí aê o Joel foi agradeça agradeça pronto agora está um a um zero para o Evers vamos saber mais uma ligação quem é que faz dois primeiro alô? alô? quem está falando? é o Miguel Miguel, você mora onde? no Bela Vista Miguel do Bela Vista Miguel, atenção Miguel quem ganha? ganha Paulinho Didinho ganha a Evers o rico ou ganha o Joel Fanho? o Fanho o Fanho que freta sinto muito sinto muito Paulinho fica para outra vez Evers ele foi classificado para ir ser o narrador na Copa e eu vou estar como repórter pronto essa dupla imbatível eu já estou com meu crachá pronto e o Joel vem cá Joel você ganhou eu quero que não você vai narrar aí porque ele ganhou bota o gol de novo para a gente ver a narração vitoriosa contratado o narrador esportivo do Balai de Gato vai Joel é isso aí Joel é isso aí Joel parabéns grande Joel escolhido o narrador esportivo do Balai de Gato Balai de Gato